Olá, tudo bem? Eu sou a Denise Dicke, designer da Petrichor e a pessoa criativa aqui por trás do canal A Arte do Killing. Eu criei essa série Primeiros Passos no Killing para trazer informações, dicas e práticas para vocês começarem nessa arte encantadora. Eu espero que gostem! Preciso saber desenhar para fazer o Killing? No! Não, não, não. Não precisa, tá? Mas existem alguns poréns. Você pode fazer peças de decoração utilizando alguns moldes, tá? Você pode pegar moldes de feltro, que tem só o contorno da figura que você quer. Por exemplo, o filtro dos sonhos, que tem só o contorno e depois você cria dentro, né? Ou você pode pegar um animalzinho, por exemplo. Ah, não sei desenhar animal. Então, vai lá no banco de imagens, pega um animal que você acha que fica legal na sua composição e utiliza. É isso que eu faço. Eu desenho desde criança, desde adolescência. Fiz curso de desenho. Mas tem algumas coisas que eu não tenho habilidade para desenhar. Por exemplo, animaizinhos, personagens, assim, né? Com uma característica mais infantil para a porta-maternidade. Então, eu pego em banco de imagens, tá bom? Então, existem inúmeros aí, gratuitos e pagos, que são bem tranquilos. Mas, por exemplo, você quer ter uma marca e crescer profissionalmente com o Quilling? Aí eu acho bacana você tentar desenvolver um pouco o seu desenho em algumas coisas que você gosta, sabe? Para ir explorando o teu lado criativo, artístico e também para ajudar a encontrar teu eu criativo, né? Tua identidade artística, tá bom? Um beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!